Hoje vamos comentar sobre erva de bichon, uma planta medicinal maravilhosa que tem tudo a ver com varizes e hemorroida. Essa plantinha, ela muitas vezes toma conta de um lugar inteiro, preferindo áreas alagadas aqui da nossa América. É uma erva perene, e nós utilizamos como medicinal as folhas dessa planta. Para que que se utiliza? Se utiliza porque ela tem atividade anti-hemorroidal, tem atividade como vasoconstritor, o que é muito útil nos casos de varizes. Tem fama por isso, inclusive. E também estimula a circulação sanguínea. Essa planta, olha só, gente, essa planta diminui a fragilidade capilar. Então, se você tem problemas como isso, você comece a pensar na erva de bicho, que é uma planta que tem estudos muito seguros já, e que é preconizado utilizar seis folhas para um litro de água. Então, ferve-se a água, coloca-se em cima das folhinhas picadas, e com isso você pode deixar na geladeira durante o dia, para tomar até três xícaras por dia. É como a literatura preconiza. Para quem gosta de tomar as plantas medicinais, no que se fala, erbologia, a planta em si. Em casa. Ou então, também pelas PICs, que são as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. É uma das plantas que constam, consta em vários documentos oficiais, já está bem estudado, e apresenta saponinas, flavonoides, taninos, óleos voláteis, cumarinas e antocianinas. Então, de novo, diminui a fragilidade capilar e estimula a circulação sanguínea. Ótimo para varizes e para combater hemorróides. Tem algumas outras questões que eu não vou levantar aqui, para não ficar tão comprido o vídeo. Mas lembre, essa planta é no máximo seis folhas. A pessoa adulta é preconizado isso. Seis folhas para um litro de água. Gente, se você gosta, como eu, de informações seguras, científicas, sobre plantas medicinais, vem para o nosso canal, participe, clique aí no joinha, e se inscreva nesse canal Plantas de Saúde, que é feito com muito carinho para todos vocês.